Você precisa fazer o seguinte, você tem seu vídeo no seu estúdio, o primeiro campo sempre é o campo do título, depois vem na descrição, a capinha, a playlist e aqui o mais importante do dia de hoje. Teu vídeo tem que estar aqui em público, não é para crianças. Teu vídeo hoje está assim. Quando você colocou isso, você pensou, sim, este vídeo pode ser assistido por crianças, mas não é assim que o YouTube entende. O YouTube entende que o vídeo foi exclusivo, pensado, desenhado, organizado, tudo só para crianças. Então, para você participar do concurso, para poder colocar na playlist e divulgar, você tem que colocar aqui embaixo, que significa não é conteúdo só e exclusivamente para crianças, é um conteúdo para todo o público, apto para todos, é um conteúdo para todas as pessoas. Então, marca aqui, não é conteúdo para crianças, e depois vai em salvar. Então, vamos lá.